E aí, gurizada do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E um vídeo mais que especial, porque aqui a gente tá dando início a uma nova série Uma série que eu tô muito empolgado pra fazer Com o fim da Associação Italiana aí Agora, demos início ao Athletic de France É isso mesmo, galera A série da Associação Italiana foi um sucesso E eu decidi fazer outra, um pouco diferente Só que a ideia é um pouco parecida A gente escolheu um país aqui Eu decidi fazer primeiro a Associação Italiana Porque aqui o jogo te dá alguns escudos, alguns símbolos Pra você criar teu time e usar esses símbolos E aqui eu tinha usado esse da Itália Fiz um time italiano da cidade de Roma Chamado Associação Italiana E agora, eu tive a ideia de fazer da França Eu vi ali que AFR é uma sigla que encaixa legal com Athletic de France Então a ideia vai ser a mesma ali Um time com as cores e com até a bandeira do país no símbolo Pra puxar bastante, né Essa... Essa... Como é que se diz? Essa... Essa... Eu esqueci a palavra Enfim Vamos lá É... Opa Já dei um spoiler dos nossos jogadores ali Mas tudo bem Eu vou mostrar o uniforme aqui pra vocês É... Uniforme... Cara, é um pouco parecido com o da Associação Italiana Mas é porque eu gosto do básico, né E eu achei essa combinação muito boa, cara Já que a gente vai usar três cores A gente vai... A gente distribuiu ela muito bem aqui no... Nos nossos uniformes E esse kit 1 aqui eu achei muito bonito Essa combinação é muito da hora Nessa montagem, né Com a camiseta branca O calção azul e os meiões vermelho O nosso segundo uniforme Ele... Inverte ali A cor do camisa com o do calção, né Então a camisa azul, calção branco E os meiões continuam Os meiões vermelho É... Eu acho que vai ser tranquilo pra gente É... Diferenciar dos outros times, né Já que temos um uniforme um pouco mais claro Uma camisa branca E outro um pouco mais escuro Goleiros É... Eu gosto de usar sempre o uniforme preto Pro goleiro principal Todo preto mesmo No estilo Lev Yashin Nosso segundo uniforme de goleiros aqui Eu usei a cor que estava faltando, né Que é o vermelho A cor da nossa bandeira que estava faltando E... Os números aqui, ó A gente... Esse vermelho eu achei muito legal E, pô, o uniforme tá... Tá... Tá maravilhoso, né, galera É... Uniforme insano Então... É isso Esse é o nosso time Eu escolhi o estádio Portofolio Que... É um estádio com campo bonito O... Em volta do campo é bonito É um estádio que... A... As cadeiras são todas azuis E... Ele tem cobertura também, né Então... Quando chover ali Dá pra nossa torcida ficar Confortável embaixo da... Da cobertura É... Agora chegou a hora da gente apresentar nossos jogadores Vou abrir aqui o meu time E... Já vamos apresentar o nosso goleiro Remy Ryu Galera, antes de apresentar nosso time É... Eu... Eu optei por fazer Um time fraco no começo, né Pegar uns jogadores É... Mais fraquinhos E... Eu fiz questão de pegar o time Que eu comecei Da associação italiana De comparação E escolher jogadores Bem piores, galera Então, assim No começo da italiana lá A gente tinha Jogadores como Descena É... Cigarini A gente tinha o... É... Jogador jovem lá Comecei já com um time bem jovem Aqui eu escolhi Bastante ali Pra cima de 30 anos Pra gente passar um pouco mais de dificuldade Nesse começo, né Pra ter um pouco de desafio Então, vocês vão ver aqui Bom, mas, ó... Tem... Tem uma defesa de mais de 70 ali Que é interessante E... 27 anos... 27 anos Jauras Nosso lateral esquerdo É... Mais de 70 de defesa Esse... É... Vai subir um pouco mais pro ataque Eu... Ele é um pouquinho melhor no ataque, né Ele vai bem O nosso volante Primeiro volante aqui O volantão É o Berenguer O Berenguer É... Tem uma técnica boa ali, ó 82 de técnica Um jogador interessante ali Um pouco mais técnico, né Não é aquele volantão muito... É... Bruto, né Um volantão mais técnico E aqui do lado dele É ele, né, galera O conhecido de vocês aí Vini que esteve conosco na Associação Italiana Que no caso sou eu, né, mano Eu... Gosto de colocar meu jogador aqui Pra... Me divertir um pouquinho E... Ele é o craque do time, né Junto com outro carinha Que vocês já viram ali embaixo, né Mas, ó Esse vai ser o craque do time, né O jogador principal do nosso projeto Que vamos começar na segunda divisão, né Mas... Se... Se... Se tudo der certo Em um ano a gente já chega na primeira divisão Nosso... É... Meia pelo lado direito É o Demon É... Ele tem bastante coisa ali Acima de 70 Nada muito bom Rapidinho Interessante No lado esquerdo Temos Rude É... Parecido com o Demon ali, né Não muito bom Vocês estão vendo aqui É... Eu peguei o piorzinho dos piorzinhos mesmo, galera Que tinha, assim, nos times É... Tentei aí pegar Jogadores reservas Pra não quebrar muito os times, né E... A maioria dos jogadores Foram reserva de outros times E vieram parar aqui E aqui Ele que vocês Já conhecem também, né, galera Zinedine Zidane, galera Zinedine Zidane Vai fazer parte do nosso projeto Ele que No ano de 2006 Que é esse ano aqui Que estamos no jogo Ele se aposentou, né Então aqui vamos dar continuidade A carreira dele Ingressando aqui no nosso projeto Na França É... Bom, Zidane não tem nem o que falar, né Aqui ele já está um pouco No final da carreira A estâmina dele ali Não está muito boa Então ele vai cansar bastante Mas... Ele é o cara, né, galera Vou colocar ele Como um atacante Como uma dupla de ataque ali, né Assim ele não vai precisar correr tanto Vai ficar mais lá na frente Na... Na fase defensiva E... Eu coloquei ele aqui, galera Eu não costumo colocar jogadores Muito bons Eu coloquei ele Porque é o meu jogador preferido Né No... No futebol Um dos caras assim Que eu mais gosto E... Vai ser muito legal Colocar ele Do meu lado aqui, né Nós dois no mesmo time No mesmo projeto É... Os dois pilares do time Por enquanto, né Os dois... As duas estrelas aí Do nosso time Do nosso projeto Que está só começando Então vai ser legal Dar continuidade aí A carreira do Zidane Que ao invés de se aposentar Vai ser um jogador Do Atlético de France Vai ser legal, hein Vai ser da hora Nosso atacantezão É o Fortuné Fortuné 25 anos Eu achei interessante Aqui, ó O chute dele, ó 75, 81, 79 Legalzinho É bem rápido também Então é bom Você ter um atacante rápido E ele... O chutezinho dele é legal ali Tomara que ele faça Uns golzinhos pra nós Nosso goleiro reserva É o Ferran Jovem também É... Nossos zagueiros Do banco aqui Sanz E Gassi Não sei como se pronuncia Se é Gays Ou Gassi Mas tá lá Um mais experiente E o Gaysi Mas jovenzão Jovenzão Marshall Nosso lateral direito Reserva Ó Aqui vocês vão ver Que ali, ó Tá tudo branquinho, cara As... As... A parada dos jogadores ali Então... Os caras são... 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 São meio fraquinho mesmo É isso A gente quer passar Um pouco de dificuldade Nesse começo Nosso lateral esquerdo Reserva É o Bianca Alani Nosso volante Reserva É o Ima E ele tem a aparência Aparecida com o Rivaldo Aqui no jogo O Rivaldo no jogo É igualzinho Ele No Rivaldo do Pé Cés É igualzinho O reserva do Vini É o Bao Ele tem 20 anos E... Assim... Ele é bem... Ele não é muito bom, né? Ali, ó Vocês estão vendo Tudo branquinho Só que... Tem potencial pra crescer, né, galera? Tem muita coisa acima de 70 E... Daqui uns dois Umas duas temporadas Ele pode virar um jogador Bem... Bem legal, mano Então vamos deixar o Bao Aí no nosso time Vamos acreditar nele No projeto Do... Do... Do Queman Do Xeman Nosso... Meia de lado de campo Reserva também Ele é do lado direito 27 anos É... Completinho até Legalzinho Zerka Zerka É o... Do lado esquerdo É... É um pouco mais rápido, né? D'Ale Vou mostrar a foto do Zerka aqui D'Ale D'Ale 33 anos É o nosso atacante reserva ali É... Tem bastante velocidade Interessante Jogadorzinho legal Faverne Fa... Faverne Não sei como se pronuncia, galera O francês é uma língua muito difícil Faver... Fa... Ah... Faverg Fa... Faverg Faverg Enfim, não vou me arriscar muito A gente precisa achar um jeito fácil de falar o nome dele Porque vai ser feio eu errar todas as pronuncias possíveis Aqui o que... Que o que eu gostei nele é... Cabeceio e pulo ali Muito alto 22 anos Então gostei desse jogador, cara Achei interessante ali o Faverne E... Acho que ele vai ser importante aí no nosso time também no futuro E... Nosso terceiro goleiro é o Sorin Sorin, nosso terceiro goleiro Vou mostrar a foto aqui dos jogadores que eu esqueci Sorin e o Faverne Os caras são tudo iguais, né, cara? Tudo meio parecido Tudo branquelo com cabelo castanho Parece que os franceses aqui do jogo são todos iguais, né? Mas brincadeiras à parte Vamos lá Vou mostrar o esquema tático A gente vai no 4-4-2 padrão E... Flashes no lado esquerdo da zaga Renin no lado direito Salgue, lateral direita Jaureza, lateral esquerda Berengue de volante Vini Meio campista que vai pro ataque No lado direito, Demont No lado esquerdo, Roude E ali no ataque Zidane E Fortuné O Zidane nunca foi um atacante Atacante Mas ele já Em algumas ocasiões Ele já fez a função de segundo atacante, né? Que é o jogador um pouco atrás do 9 Ou camisa 10 Só que até um pouco mais avançado, né? Camisa 10 Que pisa bastante na área O Zidane Fez muito bem isso na sua carreira E aqui ele vai fazer essa função Então é isso, galera Vou falar pra vocês Que eu não conheço nada dos jogadores Eu só conheço um pouco Das habilidades deles aqui, né? Que a gente consegue ver As habilidades deles Mas dentro de campo Vai ser... A gente vai acabar descobrindo tudo A partir do próximo vídeo Esse vídeo aqui eu vou fazer Como uma introdução, né? Apresentando o nosso time aí pra vocês E... Vamos mostrar aqui Tamo na segunda divisão E... Cara Essa segunda divisão é difícil, galera Não é moleza, mano Não é moleza É... Teve vezes que eu não consegui Que eu não consegui passar em... Não consegui ir pra primeira divisão, cara Vamos ver se... Se vai ser complicado Ou se vai ser tranquilo pra gente É... Mais uma coisa que eu queria mostrar aqui, ó A... A mudança tática da nossa equipe Defensivamente e ofensivamente falando Vamos mostrar aqui, ó Esse é o nosso time padrão aqui Como vocês viram no campinho 4-4-2 Quando a gente tá na... Ó... Fase defensiva Todo mundo volta lá pra trás Até o Zidane volta um pouco ali no meio de campo Só pra fazer um volume ali, né? Não precisa voltar tanto Mas só pra fazer um volume ali E deixar o atacante, o Fortuné, lá na frente E, ofensivamente falando A gente se manda pro ataque Manda o... Os nossos meias de lado de campo Viram pontas Ou seja, eles vão lá pro ataque mesmo O Vini, que era a segunda peça do segundo campo aqui Do meio campo Ele acaba indo pro ataque Viram um meia atacante ali Um camisa 10, né? Os nossos laterais viram alas Ele sobe também E quem fica lá atrás É o... Berengue E os dois zagueiros Então fica 3 jogadores lá atrás Segurando o piano Enquanto o resto do time sobe, né? Isso quando a gente quer ir pro ataque, né? Quando a gente quer ir pra cima Na nossa fase ofensiva Aqui eu coloquei... Eu sempre deixo assim, ó Uma setinha pra trás Uma setinha pra frente Em todos os jogadores Não sei se muda muito Mas é um pouco pra na movimentação deles Pra ir pra frente e pra trás, né? Jogar nessa... Nesse estilo E aqui todo mundo Prontamente É... Defensivamente Todo mundo Com a... Com a setinha alta ali, né? Então Os nossos jogadores vão correr pra trás A característica do nosso time é essa A gente jogar junto, né? Então quando a gente perde a bola Todo mundo volta pra trás E... Quando a gente tá no ataque Jogar sempre pelo lado do campo E de maneira organizada É isso então, pessoal Esse é o primeiro vídeo O vídeo de introdução aí Da... Do Atlético... Atlético de Fãs E... E é isso Próximo vídeo já vamos começar Com a bola rolando E eu vou fazer vídeos mais curtos dessa vez Tava muito pesado Aqueles vídeos de uma hora pra mim Não tava... É... Chegava nas últimas partidas ali Eu já tava querendo terminar logo, né? Porque eu tava desanimado com a série Então aqui eu vou fazer uma parada mais rapidinha Talvez duas partidas por vídeo Alguns vídeos com três partidas também E é isso Então... Conto com o apoio de vocês aí na série Espero que vocês gostem Espero que vocês curtem Comentem aí Curtem o vídeo E é isso, galera Um abraço Até o próximo Tchau